Antes de a gente começar, eu queria saber de vocês quem já comprou pelotéis.com. Legal. Como que vocês conheceram? Assim, só... Amigos? Bacana. Oi? Bacana, só para ter uma ideia. Então, aqui também, para quem não conhece, quem é a Hotéis? Hoje, a Hotéis é uma marca do Grupo Expedia. Nós somos especialista global em reserva de hotéis. Hoje, nós temos mais de 200 mil hotéis no mundo todo, em 85 sites, em mais de 65 países. Em mais de 65 países. A cada semana, a gente tem mais de 45 mil ofertas diferentes. E o que também é legal, hoje a gente já coleciona mais de 7 milhões de comentários e depoimentos dos nossos clientes. De depoimentos e de comentários dos hotéis que eles ficaram. Então, é bem bacana também, porque são depoimentos só daqueles clientes que efetivamente ficaram. O nosso produto, nós temos uma garantia de recuperação de preços. Não tem uma taxa de cancelamento, baseado na política que nós temos. Existe um programa exclusivo de benefícios, que é o tema da nossa conversa hoje. E o nosso serviço também é multiplataforma. Então, nós vendemos através do site, nós temos o mobile e também o call center. Então, a Hotéis, ela nasceu em 1991, nos Estados Unidos. Em 2004, ela chega, ela começa as operações aqui no Brasil. E já tem mais ou menos um pouquinho mais de três anos que a gente está efetivamente, fisicamente, aqui no Brasil. Porque antes era uma operação à distância. E a gente tem um programa exclusivo do programa de fidelidade, como comentei, que nós chamamos de Welcome Rewards. Então, o que que é, como que nasceu esse programa? Em 2008, teve o lançamento nos Estados Unidos e toda a América Latina. Em 2010, a gente já conseguiu ter esse lançamento também no Reino Unido, Canadá e Austrália. E em 2011, a gente conseguiu ter em 100% dos nossos sites, em 100% dos nossos países. E como que nasceu o Welcome Rewards? A gente reconheceu, na época, nós reconhecemos um problema no mercado que, para o viajante, a maioria dos programas de fidelidade de hotéis, eles eram muito complexos. E a recompensa também, ela, na maioria das vezes, ela parecia ser inatingível. Então, a gente viu esse... A gente, no mercado, viu essa situação e a gente falou, opa, talvez aí a gente tenha uma oportunidade bacana para a gente trabalhar. E aí, a gente decidiu investigar um pouquinho mais a fundo, através de pesquisa e análise, o que que realmente estava acontecendo e ver se era isso mesmo, né? Se a percepção de que alguns viajantes estavam passando, se isso daí era verdade, o que que estava acontecendo. Então, nós fizemos pesquisas com o consumidor. Então, nós fizemos entrevistas, um a um, Fox Group, tanto com o cliente, como com o não cliente, no nosso call center, porque eu acho que o call center também é uma grande fonte de informação, acho que é uma fonte de feedback também, né? E, além disso, também com especialistas da indústria. E aí, a gente foi, assim, bem bacana, porque nós identificamos que existia realmente uma necessidade não atendida de programas de fidelidade, principalmente nesse setor, né? Nessa indústria, com prêmios atingíveis, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. E aí, a gente descobriu que os programas que existiam e ainda alguns hoje que existem, eles são muito complexos. O acúmulo de pontos, ele pode variar, isso daqui é bastante específico da nossa indústria, né? Então, assim, o acúmulo de pontos, ele pode variar muito de acordo com o hotel, de acordo com a rede que a pessoa faz a reserva, né? Os diferentes tipos de hotéis e também de prêmios para serem resgatados, muitas vezes eles são variáveis. A forma de recompensa, geralmente, ela acaba confundindo o viajante, né? O de como que faz, o que que precisa, como é que faz para acumular, como é que faz para resgatar. Os prêmios também, muitas vezes, eles parecem inatingíveis. Muitos programas, eles requerem, eles exigem muito esforço para se ganhar o bônus, para se ganhar o prêmio, no caso, para ganhar a diária. Geralmente, eles têm muitas restrições para troca dos pontos, então, precisa ser em baixa temporada, precisa ser, não pode ser hotel cinco estrelas. Então, assim, geralmente tinha essa restrição. E, além dessa restrição, também tinha a variedade limitada. A variedade de hotéis para se trocar e para se pontuar também, era bastante limitada. Então, com esse cenário, a gente viu que realmente era uma oportunidade. O que a gente fez? A gente criou o nosso programa, onde o viajante, ele pode aproveitar o programa de verdade, tanto acumulando como para resgatar. Então, isso daí acontece mesmo. Então, hoje a gente tem um programa de fidelidade fácil e atingível, onde a cada dez noites reservadas e utilizadas, a pessoa consegue ganhar já a décima primeira noite. Então, ela ganha essa noite fácil. Tem pouquíssimas restrições, né? Ou seja, você pode, tanto para você acumular, como para resgatar o ponto, a diária, pode ser em qualquer momento. Então, essa coisa, pode ser na época de alta temporada? Sim, pode ser em alta temporada. Pode ser em pleno Natal, em pleno Carnaval? Sim, é possível. Claro, desde que a gente tenha disponibilidade no hotel. Mas, assim, não existe essa restrição e nem a restrição de nível aí de hotel. Além disso, reserva e fica em qualquer hotel parceiro. E hoje a gente está falando em mais de 85 mil hotéis, tanto para você usufruir, para você acumular os pontos, como para o resgate. Então, não tem desculpa. E com bastante liberdade também. Então, a gente não restringe a um hotel específico, a gente não restringe a uma rede específica. E isso, para o consumidor, é muito bacana. Ele consegue ter essa liberdade e ele vê isso com bons olhos. E o melhor, isso tudo, ele é pago pela hotéis.com. Ele não é pago pelo cliente. E aqui a gente está focando muito a satisfação do consumidor, mas tem também um lado do nosso parceiro, que são os hoteleiros, que eles também, para eles, eles também têm um ganho. Porque ele consegue participar de um grupo grande para acumular pontos. E na hora que ele, algum cliente quer usufruir a diária no hotel dele, ele não está pagando por isso daí. Então, assim, não é que ele está deixando de ganhar essa diária. Ele ganha. E quem paga é a hotéis.com. Então, a resposta dessa pesquisa, dessa investigação, foi bastante positiva. Tanto para os clientes já existentes, como também para os não clientes. Então, eles achavam bastante positivo, porque ele achava que, ah, legal, eu posso usar com mais frequência. Não preciso me restringir a um determinado hotel, a uma determinada rede. Parece que é fácil e parece que vale a pena. E isso a gente está falando do resultado da pesquisa. Muitas vezes também de ter a experiência anterior, de nunca conseguir acumular, nunca conseguir trocar os pontos. Então, eles viam que com esse programa seria muito mais fácil, ele teria essa facilidade, conseguiria ganhar esse benefício. e com os não clientes também, eles viam isso de uma maneira bastante positiva, assim, até tendo a intenção de experimentar. E é legal também porque o feedback, não só na época dessa pesquisa, mas hoje a gente ainda recebe muito, assim, a gente sempre tem feedback muito positivo do programa, assim, de que a gente vê, a gente vai ver depois um pouco de resultado, que isso, o nosso cliente, pelo menos, gosta muito desse, é um grande diferencial. Eles veem isso como um grande diferencial do nosso serviço também. Então, comparando, e aí a gente comparou o nosso programa com o programa dos concorrentes. Então, no Welcome Rewards, a gente é muito claro, o cliente, ele precisa de 10 noites, 10 reservas utilizadas para ganhar uma. Não tem de, ai, quanto vale a minha reserva? A minha reserva vale um ponto, meio ponto, um ponto e meio, dois pontos, por causa da tarifa que se paga? Não, é simples. São 10 diárias, ele ganha um. Ao contrário da concorrência, que isso também é bastante variável, porque você tem, vai depender de época que se reserva, depende de época que se resgata, depende da tarifa que se paga, às vezes em redes, se ficou em tal hotel, vale mais ou vale menos, e aí isso acaba não tendo, você não sabe quando e como que você vai acumular os pontos, ou você tem que fazer algumas continhas. O resgate também é bastante simples, você gastou todas as noites, você já tem esse crédito, você pode usar a qualquer momento. A quantidade de hotéis, tanto que qualificam para se pontuar no programa, como para você resgatar a tua diária, também nós temos uma variedade de mais de 85 mil hotéis, ou seja, não tem como falar, não, não achei o meu perfil. Então, assim, com 85, mais de 85 mil hotéis, onde a gente está falando de hotéis em São Paulo, hotéis no Brasil, hotéis no mundo inteiro, e de vários, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, então, assim, do jeito que o cliente quiser, ele vai conseguir trocar os pontos dele. E as restrições de datas também, que não tem, não só não tem a restrição de data, como também, mesmo para o resgate, não precisa de antecedência, como na maioria dos programas de fidelidade, que precisa resgatar com muito tempo, então, você acaba se programando para uma viagem com dois, três meses de antecedência, você nunca sabe o que vai acontecer na data que você marca. Então, no nosso caso, assim, mesmo essa questão, você consegue hoje mesmo, se você quiser falar, tá bom, vou ficar em São Paulo, ou quero estender, vou para o Rio para amanhã, você consegue agora entrar no aplicativo, consegue entrar agora no site e fazer esse resgate, desde que você tenha esses pontos. E a restrição de redes também, porque com 85 mil hotéis, não existe essa restrição, então, você pode pontuar em uma rede, em um determinado hotel, e você resgata em outro. Então, fazendo um resumão do programa, a gente tem, ele é bastante simples, tá? A cada dez noites, uma é de graça, o crédito já é feito também automático, então, assim, além dele ser muito simples e fácil, a forma de você também pontuar, de você usar isso é muito simples. Está fazendo a reserva, o cliente já, os pontos dele, as noites dele, já caem no saldo, né? Então, ele já vai acompanhando, já vai sabendo exatamente o que que falta, o que que ele tem para usar. Tá? Então, está logado, fez a reserva, se já está conectado com o programa de fidelidade, já não precisa entrar depois para se cadastrar, para colocar o número da reserva, não existe disso. A pessoa desfruta, o cliente desfruta as estadias reservadas, e aí, acumulando as dez noites, ele ganha a grátis. Como que ela consegue, quais são as regras para se ganhar? Então, hoje a gente tem mais de 85 hotéis, como eu já comentei, não é necessário reservar as dez noites ao mesmo tempo, numa mesma reserva, nem de um mesmo hotel. Não importa se é um hotel de rede ou um hotel independente, em qualquer um desses 85 mil. E ao acumular dez noites, uma noite, ela já é creditada no saldo, no resumo da conta, no resumo da conta do programa. Tá? E aí, para resgatar, como que a gente usa? Elas podem ser usadas isoladamente ou numa próxima viagem. Tá? Então, assim, se eu quiser, tem uma noite, eu quero só ir por uma noite, eu posso. Eu não tenho aquele mínimo de, não, tudo bem, você ganha, mas você tem que pelo menos mais duas diárias para poder. Não, eu posso usar ela isoladamente ou também eu posso usar ela num momento numa reserva maior. Tá? Não existe em períodos específicos, como eu falei, não a compra, a reserva também, o resgate, não precisa ser feito também com antecedência. Não é nem questão de não precisa ser feita com muita antecedência. Ela não precisa ser feita com antecedência. Tá? Qual que é o valor da diária que se ganha? Também é simples. É a média das dez diárias utilizadas. Tá? Então, se eu fiquei em hotel cinco estrelas pagando mil, mil e quinhentos a diária, a diária que eu vou ganhar vai ser a média dessas dez diárias. Tá? Então, eu posso ter um resgate de um hotel de duzentos reais, de mil, de mil e quinhentos. Vai depender. E aí, isso daí também é legal porque a gente consegue manter o padrão do viajante. E a noite também, e também tem a flexibilidade de que a noite ganha, né, o bônus, ela pode também ter um valor maior. A única coisa é paga-se a diferença pela noite. Tá? Como que a gente comunica hoje? Hoje, como que a gente sempre comunicou também esse programa? No site, a gente tem um destaque bastante grande e isso chama atenção e isso é uma coisa que ajuda muito porque quando a pessoa está alugada, ela já vê também quantos, quantas noites ela tem e quantas noites estão faltando para ela conseguir fazer a troca. nas páginas dos hotéis também, até dos hotéis participantes, a gente tem um destaque para o programa que é legal porque aí pelo menos ela sabe quais são os hotéis que ela está pontuando e até para fazer uma programação na hora do resgate. E-mail a gente também solta um tanto para a gente comunicar e tem uma página obviamente explicando. E o legal também, eu acho que o fato do programa ser muito fácil, isso também facilita a nossa comunicação. Então hoje para a gente comunicar isso a gente não precisa ficar explicando. É bem isso, são dez noites, uma de graça, não tem muito, a gente, como eu sempre brinco, a gente não precisa ficar desenhando para o cliente para explicar como que funciona e como que não funciona. Então isso também já facilita bastante o nosso trabalho de comunicar. No começo desse ano nós fizemos também uma ação das redes sociais e essa foi uma ação também em América Latina que era uma brincadeira, era um quiz onde tinham, se não me engano, eram dez perguntas relacionadas à viagem, óbvio, pensando aí no nosso cliente, no nosso consumidor, onde tinham várias curiosidades, tinham destinos e a pessoa ia respondendo e ia marcando o tempo também. Então era um grande desafio que as pessoas iam desafiando entre os amigos. Então foi uma ação bastante positiva para a gente porque assim, isso gerou muito buzz, né, as pessoas foram espalhando isso e era legal também até porque não só de ter essa brincadeirinha de, ah, tá bom, eu ganho, eu vou responder e as perguntas são interessantes, a cada vez que entrava tinham perguntas diferentes, mas quando a pessoa terminava a participação, ela ganhava também um cupom que era um cupom onde tinha um tempo que ela poderia usar onde ela dobrava os pontos na reserva que ela tinha. Então isso daí também, ela gerou também bastante adesão e bastante uso no programa. E para finalizar, quais são os aprendizados, quais foram os resultados que nós tivemos dessa campanha, né? Uma coisa que ficou muito clara desde o começo, que eu acho que era isso que batia muito para o cliente, para o nosso consumidor, era simplicidade, né? Seja simples. A gente não precisa rebuscar, não tem que fazer conta, não. Simples. A flexibilidade. A flexibilidade na escolha do cliente, né? Então acho que isso, o fato dele poder escolher, o fato dele ter essa gama de hotéis, não só de hotéis, mas de variedade, sim, de diferença de tarifas também, isso é uma coisa que o cliente viu e vê, continua vendo ainda, com bons olhos. Então, isso a gente também recebe bastante feedback. Então é legal, porque se o cara quer, se ele quer acumular pontos num hotel em Miami, ele pode acumular em Miami e resgatar aqui em Campos, em Gramado. Ou se ele quiser acumular aqui em Gramado, ele resgata com uma diária em Nova Iorque. Isso é bem legal. Um ponto também muito importante é a questão não só da comunicação, mas da transparência também do saldo. Então assim, isso, como a gente viu lá, a partir do momento que você entra no site, você está alugado, você já tem isso muito claro. Você sabe exatamente o quanto que está faltando, o que que precisa. E com frequência a gente também passa o saldo para acompanhar, para ver, olha, quanto está faltando e pontuando. E de resultado foi muito legal, porque a gente viu o aumento de fidelidade, esse programa trouxe um aumento de fidelidade dos nossos clientes no programa e também da frequência. Então isso, para a gente, também assim, porque obviamente acaba sendo resultado no bolso. Então teve, isso realmente teve, o aumento de fidelidade e de frequência. Então é muito mais fácil. O cliente acaba voltando mesmo, porque é muito, se ele pode usar em qualquer lugar, por que não? E também um aumento no valor médio das reservas. Então assim, isso daí também a gente sentiu bastante. de comparando antes de entrar no programa e pessoas que estão no programa, vamos chamar aí o ticket médio, ele é maior e a frequência também, a frequência não, a duração na viagem, nas reservas, também são maiores. acho que é isso. Aplausos 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 Aplausos